Gente, o negócio é o seguinte. O COD falou que esse carro aqui é um dos top carros para andar na chuva. Então a gente vai fazer a configuração de tunagem dessa máquina aqui completa. A gente vai copiar as peças, vamos fazer uma tunagemzinha e quando cair chuva... Até que o carro não é feio não, né? Eu achei bonito e esse design aqui ficou legal também. Aí quando se cair uma corridinha na chuva, a gente testa. Se não cair, fica só a tunagem mesmo. Eu já carreguei a tunagem, então eu já vou desbloquear aqui para a gente ver as peças, né? Vamos começar aqui na conversão. Deixa eu fazer aqui rapidão, viu gente? Ah, ele está com V8, 6.2, sempre, né? Traciona as quatro rodas, a gente já sabe. Eu acho que está usando esse aqui, ó. Eu acho que está usando esse aqui. Não está mostrando, é só ir na rua e ver se tem algum tipo de... Eu acho que é ganho que fica do lado na telemetria, eu já expliquei. Aí dá para ver se está usando turbo ou não, mas geralmente o Horizon não mostra aqui. A gente vai descobrir depois. Aqui eu vi que está com para-choque. Esteticamente dá para ver, né? A parte externa do carro. Para-choque na frente, a aerofólio atrás, a roda, o pneu, né? Ah, o pneu é de corrida e o carro anda bem na chuva. Beleza, vamos lá. Largura aqui no máximo. Dianteira, não. Estilo de aro. Olha, eu vou colocar esse modelo aqui. Aí quem quiser colocar outro aí, tem que ter 11 kg. Deixa eu ver se tem alguma... Não, aqui não tem. Tamanho do aro dianteiro. O traseiro... Ah, o traseiro aqui está no segundo estágio. Primeiro, né? Primeiro estágio. Largura de pista, não. Largura de pista atrás, sim. Congenho de transmissão. Embreagem, não. Transmissão, sim. Linha de transmissão, sim. Diferencial, sim. Plataforma e controle. Freio de corrida. Suspensão de corrida. Barras. Sempre tem, né? Barras de corrida. Reforço no chassi, não. Redução de peso de corrida. O bicho já está com aquele mínimo de GL, né? Aceitável para a gente. É. Motor, entrada. Entrada não colocou nada. Esse aqui, o coletor, nada. Sistema de combustível, nada. Ignição, nada. Escapamento, colocou. Eixo de comando, não. Válvulas, não. Cilindrada, não. Pistões, não. Arrefecimento de óleo, não. Volante do motor, não. Então, aqui está faltando alguma coisa, né? Então, bem provável que é o nosso querido, é, o turbo compressor centrifugo aqui, ó. Quer ver? Aê, tá vendo? Pronto. Já está completo o nosso carro. Agora vamos fazer a configuração de tunagem dele. Carro bonito, né, cara? Pô, é bonito. Instalar a configuração. Eu posso até vir aqui, depois que eu coloquei as peças, né? E comparar com a tunagem que eu copiei. Se ela tem... Se está mostrando ali nas estatísticas alguma coisa verde. Se tem alguma coisa vermelha. Para a gente ver se está faltando colocar alguma peça ou não. Aqui está me indicando que não precisa colocar nada. É, não chega... Não, não chega a ser um nera, né? Eu vou testar aqui. Deixa eu entrar no modo revise aqui. Para mim, dá aquela verificada de temperatura de pneu. Essas coisas básicas. Espera aí. Classe S1. Beleza. Deixa eu fazer uma configuração padrão no nosso carro. Antes da gente levar ele para fazer aquele teste de temperatura de pneu. Interessante que as escalas de marcha estão bem configuradinhas. Depois a gente vai ver isso aqui em uma corrida de velocidade, né? Deixa eu ver. Eu vou colocar 1.5 aqui. Eu já desconfio que é esse o padrão. Deixar aqui na casa de 7. Eu acho que esse carro não sai de traseira, né? Mas eu não vou abusar muito aqui. É um carro antigo. Talvez deve ser molenga aqui. Eu não gosto desse carro que tem uma frente muito molenga. Eu vou deixar aqui. Vai. Vamos testar isso aqui. Depois a gente vê se vai dar certo. Beleza. Beleza. Altura do carro. Eu vou deixar ele mais baixo. O carro é bem alto esse carro, hein? Aqui eu vou deixar aquele padrão que sempre dá certo. Confuza Horizon 4. Padrão que sempre dá certo. Ah. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui do jeito que está, cara. Não sei se eu tiro o aero da traseira aqui. Eu vou testar primeiro. Aí se der eu tiro. Então deixa eu ver aqui. Diferencial. Dois de aero? Dois de aero? Você acha que é... O qual? Qual? Dianteira ou traseira? Deixa eu dar uma volta aqui para a gente ver a temperatura dos pneus. Espera aí. Dá três voltinhas aqui. Quatro voltinhas. Já deu para mim ver que ele está com... Ele está com mais escambagem negativa na dianteira. A traseira está até normal. Mas a dianteira eu tenho que abaixar mais ali. Está 85 graus na parte interna e 75. Na parte... Não. Na parte interna é 83. Na parte externa é 70 e poucos. Então tem que baixar ali. Eu acho que é 1 em 1 aqui, ó. É, agora está certinho, ó. 71 graus interno. 71 e 70 externo. 1 grauzinho de diferença. Agora eu vou ver a questão da velocidade desse carro. Pô, você não sabe o que é uma tapioca, cara. Pode mandar matar. Vamos lá. Estamos aqui na pista de velocidade. Naquela outra pista, olhando a temperatura dos pneus, eu já defini aqui a cambagem desse carro. Eu tinha utilizado 1.5 aqui e 1 aqui. Só que aqui eu percebi que na roda dianteira a parte interna estava 5 graus a mais do que a parte externa. Ou seja, ele estava com muita cambagem. Então eu reduzi 5 graus para ele ficar praticamente uniforme a temperatura. O restante aqui, padrãozão, sempre bom. Eu estou querendo... Eu estou querendo não. Eu vou colocar aqui a aero na dianteira. E vou tirar totalmente aqui da traseira, a pressão aerodinâmica. Velocidade máxima do carro. Eu gostei da primeira marcha. Só que eu percebi que o carro não tem final. Dá para ver ali. 293? Tem que colocar pelo menos uns 315 aqui. Então eu vou puxar um pouco mais aqui para ver se eu consigo colocar um pouco mais de final nesse carro. Pelo menos uns 315. Eu acho que seria interessante. Vou puxar aqui de novo. Vou puxando um de cada escala de marcha aqui até eu chegar nos meus 315 aqui. Deixa eu ver agora. Acho que deu agora. Quer ver? 317. É isso mesmo. Beleza. Agora deixa eu ver se vai limitar a velocidade máxima do nosso carro. O pessoal vai continuar vendendo a 3 mil reais o Xbox One X. Porque tem muita gente que compra. Tem muita gente desavisada. Eu gostei desse setup aqui. Essa configuração de escala de marcha. Eu acho que eu já... Acho não. Eu já vou compartilhar do jeito que está aqui. E esperar cair uma chuvinha para a gente ver o desempenho desse carro nessas condições. Bem padrão a tonagem. Não tem segredo. Está bem parecida com as tonagens que a gente costuma fazer nos nossos carros. Então eu vou colocar chuva em português. E rain quer dizer chuva também em inglês. Olha só. Achamos uma corrida na chuva aqui. Vamos testar o nosso Corvette. Eu achei esse carro bonito. Vamos ver. Caímos em uma chuva de verão. Vamos ver o que acontece. Ah! Qual de causa aí? Meu Deus do céu. Se não prestar, o carro já prepara a banca. Parece que eu... A primeira marcha aqui deu uma... Deu uma leve cortada de giro porque a pista está molhada, né? Talvez eu possa até testar a arrancada do carro numa pista molhada. Para mim deixa ela bem, sabe... Sem corte de giro na saída. É interessante. Cara, ô Cod, eu joguei o Forza Horizon 4 no PC. O Dudu, um dos patrocinadores aí do canal, me deu o Forza Horizon Ultimate. Para quem não sabe, esse Horizon aqui não é meu, é do Giovanni. Ele compartilha a conta dele comigo. O Dudu me deu. Instalei no meu PC. Consegui jogar. Só que eu tenho que deixar o gráfico bem fraquinho porque meu PC é velho, né? Aí eu peguei... Joguei a 60 FPS. É maravilhoso. É outro jogo. É outro jogo. Só que ficou tão, assim... O gráfico tão... Tirou até o efeito da chuva. Tirou realmente. Se deixar no ultra low, você tira o efeito da chuva e você tira a grama. Eu quero ter essa experiência de 60 FPS com um gráfico melhor. Olha, a tunagem está compartilhada e ela está aprovada. Muito boa. Gostei. Hum... Oi, Vini. Salve, galera. Obrigado pela raid, tá? Vamos lá. Eu estou testando aqui. Tamo junto. Sejam bem-vindos. Todo mundo aí do canal do Conquistaria. Eu vou segui-lo. Eu vou segui-lo agora para a gente dar aquela retribuição. Eu estou testando no modo online. Uma configuração de tunagem que eu fiz para esse carro aqui. Um Corvette 1900 e Guaraná com rolha. Com motor V8. Muito bom. Cadê o Dan? O Dan caiu. Salve, Vitor. Salve, Vitor. Beleza, meu querido. Boa noite para todo mundo aí. Tamo junto, hein? Bora, Vitor. Forza Horizon. Roda online. Conseguiu o Conquistaria. Salve, gente. Boa noite. Buenas. Mas esse carro fez 51 na primeira volta. Estou impressionado com o desempenho desse carro aqui, viu? Mais um carro aí. Ahn... É? Rapaz, Horizon é bom demais. 54, mano. 54. Carro é God, hein? Feia. Cabe dois jogadores, hein, gente? Quem quiser entrar aí, muda a minha zébia aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui esse tempo. Virou um tempo bom, hein? Para circuito. Deixa eu ver quanto que virou. Acho que baixou um pouco, não? 53. Carrinho é bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigado.